Está começando o horário eleitoral e o que vamos ver são os mesmos políticos falando em mudança. Mas você ainda acredita nessas promessas? No ano passado, fomos para a rua com nossos cartazes de reivindicações. Os deputados, senadores e prefeitos parecem que não nos ouviram. Gastaram o dinheiro da saúde nos estádios e até a passagem de ônibus subiu. Eu sou candidata porque estou cansada dos governos dos ricos, da política que eles fazem, das suas falsas promessas e mentiras. Eu acompanhei a luta de Jéssica e de tantos jovens pelo Passe Livre em Natal e tenho orgulho de tê-la como candidata a deputada federal. Nesta eleição, vote Jéssica Regis, 16-16. Juventude num só grito, só a luta muda a vida, nisso sim eu acredito. Junto com o trabalhador, lutando contra a exploração, meu voto é socialista pra acertar nessa eleição. Jéssica Regis, 16-16, Jéssica Regis, 16-16.